No treinamento de reprogramação quanto celular, você vai ter um certificado de terapeuta. E aí você vai poder usar esse pêndulo como terapeuta, uma terapeuta, e aí você recebe a hormonite. Então você vai ter a certificação, ou seja, a Evelina vai fazer a iniciação, eu vou dar toda a base científica, teórica, pra você entender como é que você programa as suas células, como é que você programa os seus telômeros, como é que você eleva, então a reprogramação quântica celular, ele é um acelerador do nível de consciência. Então se você está esse ano querendo acelerar o seu nível de consciência, então a nossa meta inicial com as pessoas que participam é levar todo mundo primeiro para a frequência da coragem. Que é exatamente quando você vai aumentar o seu potencial, você está aumentando a sua vibração, então você ali é uma pessoa mais preparada para a vida, para os altos e baixos da vida que todo mundo tem, para lidar melhor com suas emoções, para desprogramar as crenças limitantes, e para reprogramar as suas células para que você mude a sua vibração. E isso é um caminho sem fim, é um caminho sem volta também, porque você vai se sentir muito melhor. aqui, Obrigado.